O que é bom estará a salvo enquanto Snow estiver vivo. E eu não posso fazer outro discurso sobre isso. Snow tem que pagar pelo que ele fez. De um modo ou de outro, essa guerra está para terminar. Só uma coisa que você pode fazer para botar mais fogo nessa rebelião. Todos nós temos um inimigo. Ele corrompe tudo e todos. Joga os melhores de nós uns contra os outros. Nesta noite, apontem suas armas para a capital. Minha cara, senhorita, é meu dia. Tenha certeza. O jogo não acabou. Senhoras e senhores, bem-vindos ao 76º Jogos Vorazes. Senhoras e senhores, bem-vindos ao 77º Jogos Vorazes. Est Воazes. Obrigado.